E aí, seus zoados, beleza? De hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Rorte. E, rapaziada, mano, hoje eu tô muito empolgado, véi. Sério, sabe por que eu tô empolgado? Porque é o seguinte, o Miguel, todo mundo conhece o Miguel aqui no meu canal, todo mundo. Ele, pra quem não sabe, tava lá em Dubai. Mano, Dubai, meu amigo, bagulho, outro nível, outro patamar de bagulho louco, tá ligado? Então é o seguinte, meu amigo Miguel, que todo mundo conhece aqui do canal, Mano, ele estava lá em Dubai, e ele lá em Dubai falou que comprou um presente pra mim. E como eu não sou curioso, não tenho curiosidade de nada, eu sou muito neutro, tá ligado? Eu não quero saber o que ele me comprou, eu não quero, mano. Mas eu quero, véi, eu quero porque eu sou curioso, e ele acabou de chegar. Como vocês podem ver ali, tá de noite, mano, e não importa, véi, não importa. Eu quero saber qual que é o meu presente que ele me trouxe de Dubai. E esse aqui que não tá fazendo nada, não tá fazendo nada. Tô sim. Você quer, o que ele tá fazendo? Tá sentado? Quer ir lá comigo? É, eu quero. Eu sei, eu já te chamei. Ele não me trouxe presente. Ele não te trouxe presente? É porque... Pala, maluco. Rapaziada, vai eu e o Gui, então lá na casa do Miguel, eu vou buscar ele, e ele já chegou, e ele tá me mandando mensagem pra ir buscar ele, pra eu buscar ele, porque é o seguinte... Porque é o seguinte, rapaziada, o Miguel acabou de mandar mensagem pra mim, perguntando se eu não ia buscar ele logo, porque já faz uma hora que eu falei que ia buscar ele. Aí eu fiquei pensando, mano, como que eu vou gravar esse vídeo? Como que eu vou, tá ligado? Como que eu vou buscar ele? Se alguém aqui da casa queria ir comigo? Essas coisas, tá ligado? Aí eu me embolei, me atrasei, e de novo, mano, tô atrasado, vamos buscar o Miguel. Até porque, mano, ele acabou de mandar uma mensagem aqui, deixa eu ver aqui. E aí, tio, tô te esperando aqui, mano, vai demorar muito ainda ou não, seu vagabundo? Ixi, mano, ó, tá bravo, o Miguel tá bravo. Nego, você me envolve? Bom que tá bravo com você, não tá comigo. É, né? É. Vamos lá buscar ele, então? Vamos lá, nego. Então, vamos correndo, que a gente já tá atrasado. Então, vamos agilizar, vamos buscar o Miguel, e eu quero saber o que ele me trouxe de Dubai, mano. Sério, mano, um presente de Dubai, velho. Quem diria, hein, mano? Quem diria? Eu tô muito com saudade de você, Miguel. Mas eu tô querendo saber qual que é o presente. Vamos lá buscar o Miguel, vamos trazer ele pra casa, e vamos saber qual que é o presente. Surpresa! Quebrei o celular já, rapaziada. Mele. Mentira, quebreu não, tá? Tá funcionando. E aí, Gui, o que você achou do rolê, nego? Mano, é gostoso, só que dá medo. Dá medo? E é muito barulhento, meu. Curtiu? É, gostei, é gostoso pra caramba. Eu compraria esse carro aqui, Gui, quer vender pra mim? Não, 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 você tá louco. Cinco e tal, quer? Não. Rapaziada, chegamos aqui no Casumi. Bom, rapaziada, chegamos aqui na casa do Mi. Mano, buzinei, tamo tarde, ele me mandou uma mensagem me xingando, mas eu acho que ele vai sair. Saiu, saiu. Pá de apitaca? E aí, negão? Bora, hein, mano? Ah, tá gravando também? E aí, enfim, hein, mano? Tá gravando? E aí, como é que você tá? Eu tô de boa, e você? Você tá na boa? E esse? Tá uma briga de câmera aqui, mano. E esse presente aqui? Esse aqui, mano, é uma surpresa que eu trouxe pra você, lá de Dubai. Ah, moleque, eu tô muito confuso você gravando aqui. É, tá diferente, né? Já vou falar. Continua, continua. Vou falar, seguinte. Você fez um vídeo lá no maior narguilho do mundo, né? Fiz. Então agora você vai fazer no menor narguilho do mundo. Como assim? Sério? Vamos lá pra casa que eu vou te mostrar. Ah, vai ter que caminhar de nada. Só lá, só lá. Não, mas vem aqui, viado. Abate. Tá muito tempo fora, viado. É nóis, mano. Tamo junto, mano. Foi legal lá? 15 dias. Mano, top demais. Vamos lá pra casa. Vamos, vamos. Gente, o Miguel, mano, eu acho que ele ficou uns 10, 15 dias fora. Foi 10 ou 15? Foi 15, mano. 15 dias? Mano, o Miguel ficou 15 dias fora. Meu amigo, deu saudade porque foi o seguinte. Ele foi e ele não voltava mais, tá ligado? Aí ele mandou uma mensagem pra mim, lá de Dubai, falando que comprou um presentinho pra mim, mano. Então eu já fiquei, tipo, me sentindo importante, tá ligado? Então, mano, vamos partir pra casa. Vamos pra casa, Mi? Vamos, vamos pra lá que... Vamos, vamos lá. Oi? Seu carro parece super máquina com isso aqui, ó. Por quê? Ah, por causa do... Só falta carro. Então, mano, vamos ligar aqui o carro. Preparado, Mi? Preparado, mano. Pra andar no carro mais rápido de Londrina? Mais rápido de Londrina? A rápida de Londrina, você viu as faixas que ele tem? Não, a rápida é guardada lá dentro, lá, estragada. Estragada? Estragada. Não acredito? Não acredito, não acredito. É foda. Vai, baixa carro, vai. Não quer. Escapa a almocinética toda vez que você vai andar. Você é louco. Vambora. Moleque. Eu tô... Meu Deus. Sabia que já é tarde? Eu sei. Acordou, Luizinho. Amanhã vai comer minha boca. Meu Deus. Vamos de boinha. Mentira. Vamos pra casa. Já tô até vendo o grupo da vizinhança falando mal de mim de novo. Bom, rapaziada. Vamos partir pra casa sem fazer zona. E assim que eu chegar lá, eu volto com vocês. Porque dirigir, gravar, brincar, não dá muito certo. Então vamos partir pra casa. E é isso aí. Bom, chegamos aqui no meu quarto novamente. E agora sim. Eu tô doidinho pra ver o presente que o Miguel me trouxe. E aí? Você vai me dar ou não vai embora? Mas já chegamos aqui. Já tô querendo ver isso aqui. Agora eu vou. Você vai gostar, hein? Será que você vai gostar? Eu vou gostar. É um presente, mano. Dubai. Não sei não. Pera aí. Calma aí. Será? Vai logo. Deixa eu ver. Não acredito, velho. Eu juro que não acredito. Era isso aqui que você queria? Aham. Um mini narguile? Um mini narguile, mano. Que bagulho louco, velho. Não acredito, Mi. Top, né? Não acredito, mano. Eu acho que esse aqui é o menor narguile do mundo. Ui, quebrei já. Não, tem uma tampinha aqui. Tem uma correntinha segura. Meu Deus. Eu acho, eu tenho quase certeza que esse é o menor narguile do mundo, mano. Você é louco, velho. Pra mim era só enfeite. Mas aí eu fiquei sabendo que dá pra você ver. Não sei. Meu, não acredito. Rapaziada, o Miguel, mano, trouxe de Dubai pra mim um narguilinho. Um mini narguile, velho. Ele falou que é o menor narguile do mundo. Banhado a ouro. Vestido a ouro. Roupizado a ouro, tá ligado? É de ouro mesmo? É, tipo assim. Eu acho que é de ouro, né? Não é, mas é banhado. É ouro mesmo. Nossa, mano. Olha que louco, viado do céu. Um pouco mais chique que eu já vi na vida, mano. É um, tipo, um presente que eu vou guardar de recordação pro resto da vida. Só que eu acho que dá pra montar esse narguilho aqui. Então, eu fiquei sabendo, mano, que dá pra montar. Agora eu não sei se sai bastante fumaça, né? Não, eu também acho que deve sair pouca fumaça. Eu acho que não... Deve de um gosto bastante, né? Eu acho que não deve fumegar tanto. Mas eu acho que ele é montável. Eu acho que sai fumaça dele. Gui, olha esse aqui, viado. Mano, esse aqui vai soltar fumaça mesmo? Mano, eu acho que alguma coisa vai, tá ligado? Para de usar a minha narguilha, acabei de ganhar, menino. Oxi. Não, eu acho que não vai soltar fumaça, não. Mas se soltar, vai servir um pouquinho. Mas vamos testar? Não, vai ser... Eu acho que vai ser um pouquinho, um pouquinho. Olha, eu acho que sai. Um pouquinho sai. Meu Deus. Eu gostei dele também, velho. É bonito, velho. É bonitinho. Não trouxe nenhum pra mim, velho. Não trouxe nenhum pra mim. Ah, como é esse? Esse aqui é meu, já é. Perdeu. Não, é assim, é presente, né? É seu. Melho, agora obrigadão mesmo. De verdade. Você é moleque doido, mano. Eu morei na loja lá e falei, mano, é cara do Léo esse bagulho. Ele que faz esses conteúdos de narguilha e tal. Vou levar pra ele. Da hora, mano. Que louco. Se gostou, é o que importa. Mano, eu gostei muito do presente do Miguel. Só que além de ter gostado e vou deixar de enfeite, eu vou montar ele certinho. Vou colocar água, vou colocar essência, vou colocar o meu carvãozinho ali em cima. E vamos ver se esse narguilha fumega, mano. Eu acho que vai sair fumaça. Nem que seja pouca, tá ligado? Mas sair fumaça, eu sei que vai sair. Mano, que louco, velho. Então vamos fazer fumegar esse narguilha, Gui? Vamos, vamos fazer fumegar isso aí. Quer testar também, Gui? Eu quero, eu vou ser o primeiro. Você é louco, isso aqui é meu. Eu vou ser o primeiro. Vou levar seu primeiro, cara. Já era. Não vai? Não vai? Não vai experimentar? Sim. Bom, gente. Aqui está o narguilha. E essa é a essência aqui, ó. Que eu vou montar no narguilha, ó. Desval. Eu ganhei lá da Monk, a tabacaria. Tamo junto, Monk. Obrigado, Desval, por ter mandado também. E a gente vai montar nesse mini narguilhinho. E seguinte, como não cabe o carvão inteiro, o que a gente fez, Gui? Cortou na metade, Gui. Cortou na metade. Tem uma mega faca aqui. Uma faca da faca. Você é louco. Mano, estou ansioso para ver se esse negócio fomega ou não, hein, velho? Eu também, velho. Vamos abrir ele, vamos lavar bonitinho. Vamos lavar? Vamos montar. Uma desvalzinha. Porque ele merece, né, mano? Merece, merece. Melhor rocha. Melhor rocha que não vai fumar esse ano. E, mano, eu acho que eu vou usar esse carvão pequenininho aqui, ó. Porque esse grande aqui é muito grande com narguilha, tá ligado? Não vai caber aqui nesse tampinho aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou montar toda essa parte do narguilha. Lavar ele certinho, tudo bonitinho. Montar ele. E quando eu terminar de montar ele, mano, e eu mostro para vocês se ele vai fumegar ou não. Então, mano, vamos montar esse narguilha agora. E aí Turn the club into a freak show. Freak show, turn it to a freak show. Bom, rapaziada, aqui está meu mini narguilha, mano. Tudo montadinho, tudo montadinho, certinho. Eu montei ele no alumínio, mano. Fiz vários furinhos em cima dele. Coloquei água embaixo no nível certinho da água, tá ligado? Coloquei a essência aqui. O alumínio, furei bonitinho. Agora, mano, só falta o carvão e a gente testar. Mano, aqui está o carvão. Vou colocar ele aqui em cima, velho. Olha o barulho que está fazendo. Está aqui em uma essência, viado. Bom, vamos subir lá para o quarto e a gente testa lá. Demora, demora. Gente, cheguei aqui. Mano, estou com medo. Eu vou colocar o narguilha aqui no chão porque eu estou aqui pequenininho porque, mano, o narguilha é muito pequeno. Vou colocar ele aqui. Olha o barulho que ele está fazendo, velho. Mano, será que isso aqui vai aqui em cima? Então, será que tem como fechar? Ficou. Estou com medo, mano. Estou com medo. Vou tirar, vou tirar. Estou com medo. Vai puxando a você que ele é pequenininho capaz de queimar a essência. Verdade. Mano, vou dar o meu primeiro puxo aqui, então. Estou ansioso. Tomara que o carvão não caia na minha mão, pelo amor de Deus. Ele mexe, ó. Vai, é agora, hein? Saiu fumaça. Saiu fumaça. Saiu fumaça. Saiu fumaça. Meu amigo. Espera aí. Fiquei com medo, mano. Fiquei com medo de não saber. Daí eu acabar fazendo coisa errada, tá ligado? Tipo, o que eu estou fazendo aqui com o mini narguilha? Mano, estou aqui deitado no chão, velho. É o mini narguilha. Eu acho que não dá nem um palmo, ó. Ele é menor que um palmo, ó. Mano, o narguilha é melhor que um palmo, velho. Eu acho que está esquentando a essência. Tomara que saia mais fumaça. Vamos ver. Não pode assoprar, né? Não. Quase que eu assoprei, mano. E ia voar água para todo lado. Ia acabar com a rocha. Meu amigo. Um pouquinho de fumaça sai? Está saindo um pouquinho de fumaça. Mas eu acho que ele sai mais. Eu vou puxar muito forte agora. Vamos ver. Muito potente mesmo. Agora vai. Mano, não é do jeito que eu estou com o mini narguilha, mano. Estou igual uma criança feliz. Mano, puxando. Eu acho que está acendendo, velho. Será? Estou sentindo muito gosto do narguilha, da essência. Mas ele está acendendo a fumaça. Deve estar acendendo ainda. Ele está acendendo, viado. Bom, vou dar mais uma puxada aqui. Depois eu vou deixar os meninos dar uma testada. Está acendendo. Está acendendo, tá? Vou deixar vocês uma vez. Só para vocês se ligarem, mano. É muito top. Mas não pode soprar, né? Não, não pode soprar não. E aí, Gui? Está acendendo, tá? É mais forte. Ele é muito forte. Muito forte. Muito presente o gosto do narguilha, né? Ele chega, meu, grudar aqui. Deixa eu ir de novo. Fomega, fi. Aí. Mano, está saindo uma massa do narguilha, fi. Vem aqui, Gui. Vem. Mano, olha a diferença de uma pessoa para o narguilha. Bobo e louco, né, mano? Vai, Gui. Vamos testar esse negócio. Você está muito, moleque. Vai. Olha lá, Gui, saiu fumaça, mano. Saiu fumaça, velho. E o gosto? O gosto. Dá para sentir bastante o gosto de essência, hein? Por que comigo não sai fumaça? Sai, é... O pessoal está muito rápido. É, o pessoal está muito rápido. Puxa mais. Mano, mas dá para ver que está saindo fumaça? Dá. É o menino narguilha, velho. Me surpreendeu. Dá para até montar. Meu amigo! Saiu um monte, mano. Nossa, mano, que top, velho. Deixa eu ver mais uma vez. Eu vou levar embora o nosso aqui. Não, isso aí... Isso aqui é um presente meu, que você já me deu. E a gente está fazendo um experimento, está ligado? Mas eu posso tomar. Não, pode. Que eu tire esse narguilha de mim. Gostou? Ah, eu vou fazer até molinha, moleque. Top, mano. Mano, eu gostei. Mano, é da hora, mano. Me surpreendeu esse narguilha. É como que surpreendeu? Mano, ele é um enfeite. É um enfeite, está ligado? Que fumega. Fiquei de cara, mano. Se eu houvesse, tinha comprado mais um para mim. Rapaziada, realmente o narguilha funciona. Eu estou de cara, mano. Eu estou de cara. Igual o Miguel falou. Funciona, mano. Funciona, bagulho é louco. É diferenciado. Nunca tinha visto um narguilha nessa minha vida. Vamos ver. Não vem nem estar graça. Não vem nem estar morro. Ele ficou quente. Ele ficou quente? Aquela aqui para você ver. Ele está quentinho. Deixa eu ver. Nossa, é verdade. Ele está quentinho. Verdade. Acho que é por causa do carbone. Deve ter esquentado ele. Por isso que ele começou a fumegar mais agora. Ah, porque ele esquentou, né? Fumegou mais? Fumegou mais. Da hora, né, mano? Bagulho é que a gente não... Eu pensei que era enfeite. Eu também pensei que era enfeite. Vamos ver até a bolinha. Deixa eu tentar. Nunca vi isso na minha vida, mano. Meu. Você é louco. Deu. Vamos ver, vamos ver. Meu amigo, está fumegando muito mais, velho. Muito. E de soprar. Nossa, mano. Que top, velho. Da hora. Da hora demais, mano. Dá para ver na câmera? Dá para ver, um monte de bolinha. Porque aqui eu consigo ver, mano. Dá para ver, mano. Que da hora, velho. Que top. Mano, ele é muito gostoso. Tipo, o gosto. E ele, tipo assim, é um arco de enfeite que deu certo, tá ligado? Mano, estou indignado. Eu e meus amigos aqui, mano, está de cara, mano. Sério, está de cara. Eu pensei que não ia funcionar, tá ligado? Eu ia gravar o vídeo e ir falando no final do vídeo que não deu certo, infelizmente. O narguilha só para enfeite mesmo. Só que, mano, me surpreendi. Funcionou, mano. Saiu fumaça. O que vocês acharam? O que você achou, amigo? Mano, eu estou de cara. Para mim, isso aí era um enfeite, tá ligado? Eu também achei. Mas eu desrosqueei. Eu vi que cabia água ali. Eu vi que tinha a dao. A dao enche? Fala ali, né? Falei, será que não tem como acender isso aí, não? Aí veio um doido e testou, comprovou que deu para acender. Isso é louco, mano. Top, mano. Top, mano. Da hora. Da hora. Isso aí, Gui. O que você achou? Eu gostei, mano. Curtiu? Ah, gostei. Vem bem mais gosto, só não sai tanta fumaça. Não, não sai tanta fumaça. Olha o tamanho também, imagina um desse grande. Eu pensou, mano. Deve fumegar para caramba. Você é louco, mano. Eu vou guardar esse bagulho por causa da minha vida, viado. Bagulho. Sério. Sem palavras, mano. Sem palavras. O mini narguilha funcionou. Bom, vou tirar aqui o carvãozinho. Vou colocar esse aqui aqui. E bom, rapaziada. Eu acho que eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. O nosso experimento no menor narguilha do mundo. Que o Miguel trouxe para mim lá de Dubai, mano. Mano, fumegou. Deu 100%. Deu super certo, tá ligado? Fiquei muito mais feliz porque eu pensei que não ia dar. Eu ia gravar o vídeo tipo... Ah, montei o menor narguilha do mundo. Só que eu pensei que não ia dar certo. No final desse vídeo eu pensei que ia dar ruim. Mas deu bom, mano. Deu muito certo. Bem, eu curti demais. Eu espero que vocês tenham gostado também do menor narguilha do mundo. E ele funcionar. Mano, se você gostou, já deixe muito o seu like. Deixe nos comentários também se você gostou, mano. Comenta alguma coisa do tipo... Mano, eu pensei que não ia funcionar e funcionou. Tá ligado? Essas coisas. E, véi, se você não for inscrito no canal, mano. Já se inscreva porque, véi. Tem conteúdo muito legal igual esse no meu canal o dia todo, tá ligado? Todo dia tem vídeo novo no canal. Então se inscreve. Deixe seu gostei. E, Lili, obrigado pelo presente. Uma ideia. Bem-vindo de volta em casa. Tamo junto de novo. Tamo junto. Não brigamos com ninguém. Não. Caramba, véi. Um monte de comentário. Perguntou se eu tinha brigado com vocês. Sério? Sério. Não, você só faz viajar. Só faz viajar. Tá de volta em casa. Tá de volta de novo. Então é isso, mano. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Obrigado.